O governador de São Paulo, Tarsísio Freitas, do Republicanos, cobrou hoje a ação da Agência Nacional de Energia Elétrica contra a distribuidora Enel. Na Fiesp, Tarsísio lançou uma nova fase do programa Acordo Paulista para a renegociação de dívidas de empresas em processo de recuperação judicial ou falência. O chefe do Executivo Paulista lançou o terceiro edital do programa na sede da Fiesp. Ao lado do presidente da Federação, Josué Gomes da Silva, e do ex-presidente, Michel Temer, do MDB. A iniciativa oferece condições especiais que incluem descontos de 100% em juros e multas, parcelamentos em até 145 vezes sem entrada, além da utilização de créditos acumulados de ICMS. As adesões ao programa pelas empresas inscritas em dívida ativa são feitas de forma eletrônica pelo site. A partir do novo edital, cerca de R$ 50 bilhões em mais de 70 mil débitos de 3.113 empresas poderão ser negociados no Estado. Lançado em fevereiro deste ano, o programa Acordo Paulista já renegociou mais de R$ 46 bilhões na primeira fase para devedores de ICMS inscritos em dívida ativa. E na segunda fase, direcionada para débito de IPVA. Isso representou um ingresso para o Caixa do Estado de R$ 15 bilhões. Obviamente, esse ingresso é parcelado só no exercício de 2024, a gente está falando de R$ 2 bilhões. Agora, 20 mil execuções fiscais foram extintas a partir do primeiro edital. Também ajuda a diminuir o estoque de créditos acumulados devidos, porque a gente está permitindo a utilização dos créditos e também a utilização dos precatórios. Então, a gente resolve o problema de várias formas e tem uma coisa boa para o Estado, que é a limpeza de balanço. O segundo edital é para as pessoas físicas e a gente, desde o lançamento do edital até aqui, já teve a execução de mais de 19 mil acordos. Então, a nossa ideia também é ir limpando a dívida de IPVA, a dívida que as pessoas têm, créditos com o Tribunal de Justiça, créditos com o Tribunal de Contas do Estado. Fiesp é um grande veículo, não tinha lugar melhor, nem parceria melhor para a gente fazer, para que esses editais sejam bem-sucedidos. Ela estimula, no final das contas, o empresariado a procurar o equacionamento das suas pendências. Tarcísio de Freitas também foi questionado sobre a crise de energia em São Paulo e voltou a defender que a Anel intervenha na concessionária Enel. Se a Anel não fizer nada, se o Tribunal de Contas não fizer nada, na próxima chuva com vento, a gente vai ter de novo milhões de clientes desligados e a gente vai ter novamente um apagão. Então, a intimação eu encaro como o primeiro passo. A empresa vai ser chamada a prestar esclarecimentos, porque o que a Anel talvez não esteja querendo é de ofício fazer uma intervenção sem ter a fundamentação jurídica. E aí eu imagino que a partir dessa intimação, outros passos terão que ser dados. Agora, não dá para achar que esse problema vai ser resolvido sem uma ação mais enérgica.